O que você acha? Vai! Mano, o style é muito ruim Deus, que milhada Muito ruim Olha lá É PENAL CARAL Ai! Aaaaaaaaah! Ai, que homem de cozinha Ai! Tá muito jogo, pô, peraí A primeira bola que vem aqui Ah! Está em cozinha, essa porra! Só ruim, só ruim, ruim Vai derrasar meu parceiro vai pra cobrança Meu parceiro vai derrasar Vai lá, moleque! Algoleiro que mala! Algoleiro que mala! Porra! Algoleiro que mala! Vai tomar o gol, filha da puta! Aí, animal! Pera, pera! Eu falei que é ruim! Muito ruim, cara! Não dá! Muito ruim, mano! Bota, bota pelo meu replay! Bota pelo meu replay! Finalmente, oi! Fica! Fica! Não é mentira! Obrigado, obrigado, obrigado